Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, né, primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo E a semana, né, começou um pouco diferente pra geral, porque hoje, né, ficou basicamente o dia inteiro, né As maiores redes sociais offline, tá ligado, o Instagram caiu, o WhatsApp, o Facebook, né Todo mundo tendo um dia bem atípico hoje, né, o Twitter salvando o geral aí E é o seguinte, né, pra quem não sabe, eu fui o contratado pela Epic Games pra anunciar que na verdade tudo isso foi planejado, tá O Mark Zuckerberg aí, né, que é o dono aí de tudo, ele fez parceria com o Epic Games, né Todo mundo sabe quando teve o evento lá do Buraco Negro, né, o jogo ficou offline por muito tempo Então isso tudo, né, o Facebook caiu, o WhatsApp, o Instagram, tudo foi planejado Porque daqui a algumas horas vai ser anunciado, mano, as skins do WhatsApp e do Fortnite, tá Então é por conta disso, né, mentira, obviamente, tô zoando, né, mas enfim A Epic Games poderia aproveitar essa oportunidade, né, pra lançar a skin do WhatsApp Obviamente, né, que isso não vai acontecer, de qualquer forma, achei uma parada aqui, né, só pra distrair um pouco Mas enfim, mano, outro assunto que eu quero comentar é sobre o filme do Fortnite Eu tinha falado sobre esse assunto há alguns meses atrás, que eu acho muito possível Que em algum momento vai ter de fato o filme do jogo Porque a Epic Games já fez de tudo, né, evento ao vivo, tem história dentro do game, né Também apareceu aí nos HQs do Batman, então o que falta, né, pro Fortnite de fato é um filme E, manos, olhem só, foi encontrado lá nos estúdios da Universal em Hollywood Um ônibus de batalha do Fortnite sendo construído aí na vida real Na porta ali do cinema do estúdio, como dá pra ver E, manos, com certeza isso significa alguma coisa Eu não acho que é apenas um detalhe visual, né Porque a Universo colocar um ônibus do Fortnite sendo apenas um detalhe visual Só se tiver algum evento do Fortnite ali no futuro Há também essa possibilidade Mas o meu palpite é que isso é uma coisa ainda maior Eu acho que sim, a Universo, né, tá sendo produzido ali o filme do Fortnite Quem sabe muito em breve, né, vai ser anunciado Já que o ônibus, né, foi encontrado, então a galera, né, já começa a especular isso, né, e tudo mais E, mano, se isso realmente acontecer, eu vou ficar muito empolgado Eu mal vejo a hora, né, da Epic Games lançar o filme E eu tenho certeza que em algum momento isso vai rolar Pode ser que não seja nesse ano, pode ser que seja somente no ano que vem, mais pra frente Mas eu tenho certeza que em algum momento, né, o filme do Fortnite vai chegar, né E quem sabe vai ser em breve, já que esse ônibus foi encontrado aí no estúdio Universal Então já aproveite e comenta aí a sua opinião se você acha que significa alguma coisa Ou se você acha que não significa nada Eu acho bem difícil não ser nada Eu acho que só tem duas opções mesmo Ou vai ter um evento ali no futuro, ou vai ser um filme, tá ligado? Já que se trata aí de um estúdio, né, muito conhecido como a Universo Mas enfim, né, comenta aí a sua opinião sobre o assunto E, mano, olhem só, outra parada que eu também quero comentar É um aviso que a Epic Games colocou no Twitter a respeito, né, da Nintendo e Shoppe Olhem só, por favor, note que a Nintendo e Shoppe está indisponível no momento Devido a uma manutenção planejada Durante esse período, jogadores não serão capazes de realizar compras no Fortnite Pela Nintendo e Shoppe É possível, né, acompanhar o status da manutenção aqui Aí tem o link, né, que eles colocaram Então se você, né, joga no Nintendo Switch E você, né, quer comprar pela Nintendo e Shoppe no momento Não é possível, beleza? Assim, né, que for corrigido, já tiver manutenção e tudo mais Eu vou atualizar vocês por aqui, né, acredito que amanhã mesmo Isso, né, já seja solucionado E, mano, outra parada que eu achei legal falar É uma ideia que o Liquor Hypex postou no seu Twitter a respeito do Natal É, o Natal, né, só em dezembro, então vai demorar um pouco, né, pra acontecer Somente na próxima temporada ainda Mas olhem só que ideia interessante, ele comentou, né, antes que eu esqueça de falar Eu achei bem legal Ele escreveu o seguinte Me escuta, Fortnite Congele a maior parte dos rios que tem no mapa, não os lagos Para o Natal E faça a gente deslizar por eles, tá ligado? Como se fossem, tipo, rios congelados A gente sai deslizando E tem alguns buracos no meio deles Como se fossem os buracos de pesca E, mano, isso é genial Eu não sei porque a Epic Games não chegou a fazer isso, tá ligado? Já tem a mecânica de deslizar no game, né, tipo aqueles itens Que fica gelo no pé, a gente desliza Então será uma parada muito legal, né, já que no Natal é inverno Na maior parte dos países, né, e tudo mais Sempre tem evento de inverno no jogo e tudo mais Poderão colocar, né, todos os rios ali Até os lagos, acho que seria legal ficar congelado E a gente poder deslizar Ia ser um negócio interessante, né, colocar, tipo, buracos, né Como se fossem os buracos de pesca Ia ser uma parada bem da hora, né Vamos ver se a Epic Games vai fazer alguma coisa Claro que isso aqui é apenas uma ideia, mesmo assim Eu achei bem legal, né, então comenta se você curtiu essa ideia também ou não E, manos, vocês estão ligados, né, que na última atualização Que teve aí na semana passada Da versão, né, 18.10 Foi encontrado, então, um novo local, né Que vai chegar no mapa em breve Que é o local do cubo Onde só vai ter cubo, tá ligado O formato aí de cubo roxo e tudo mais O local, né, bem simples Mas que aparentemente vai ter bastante loot E uma parada interessante desse local É que foi vazado já pelos leakers, né Um vídeo jogando no local, né Que mostra já, né, uma perspectiva melhor, né Se o local é grande, é pequeno Enfim, é que eu tô colocando agora o vídeo aí Para vocês darem uma olhada Conferem só Como deu pra ver, o local não é pequeno E eu não sei se vai chegar Substituindo outro local do mapa Ou vai chegar numa área vazia Eu acho, né, que vai chegar numa área vazia Não tem indícios ainda, né Que um local vai ser removido Para a chegada dessa cidade do cubo Mas levando em conta que essa temporada Não tem muitos locais vazios no mapa, né Por conta aí das áreas corrompidas pelo cubo Eu não sei onde que pode chegar O meu palpite é que vai ser ali no centro do mapa Se a gente analisar o centro do mapa, né Tipo, não a cratera ali, um pouco do lado Perto do complexo da colheita É onde tem, né, uma parte mais vazia ali e tudo mais Eu não acho que é porque vai colocar esse ponto de interesse, né Também no canto do mapa Acho que vai colocar mais no centro, né Para o pessoal explorar e tudo mais Então o meu palpite que vai aparecer ali Perto do complexo da colheita mesmo, né Mas quem sabe vai aparecer em outro local Só que é um local, né Que eu acho que a galera vai ficar um pouco confusa Um pouco perdida Porque como são vários cubos, né Muita gente vai ficar em cima, embaixo Vai ter aquela confusão do som, né Com certeza Isso me lembra, inclusive, né Bastante aquele local antigo dos containers Não sei se vocês vão lembrar, né Quem jogava no primeiro capítulo Talvez lembre Que era um local, né Que de certa forma era parecido Porque muita gente ficava em cima dos containers Outros embaixo E a galera se perdia um pouco no local, né Vamos ver se essa cidade do cubo Também vai ser a mesma coisa Mas enfim, né Deu pra notar então Que não é uma cidade pequena Um local bem grande até Que pelo jeito vai chegar no mapa Aí já nas próximas semanas Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você espera então, né De um possível filme do Fortnite Que tá sendo produzido, né Aí no Estúdio Universal Será que já terminou, mano Será que em breve vai ser lançado Porque Epic Games, né Pode fazer tudo aí por baixo dos panos Pode ser que já começaram a fazer o filme Há muito tempo E já tá no final, né Por isso que o ônibus de batalha Começou a ser construído ali no estúdio O meu palpite é esse Eu espero que seja isso, né Porque eu realmente ia ficar muito feliz Se tivesse um filme do jogo Com certeza eu ia assistir, né Já que a história do Fortnite é bem da hora Então, né Quem sabe pode acontecer em breve Esse lançamento do filme Mas como eu falei, né Pode ser apenas um evento ali Mas com certeza o ônibus Significa alguma coisa Se tiver alguma informação a mais, né Respeito aí disso Claro, no futuro Eu vou estar atualizando vocês por aqui E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades interessantes E também pra saber Que a queda ali do WhatsApp Do Insta E do Face hoje, né Foi por conta aí, né Do anúncio Que a Epic Games Nesse União Marcos Zuckerberg Vai lançar então Skins do WhatsApp No Fortnite Enfim, né Obviamente todos o ano Então é isso, mano Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui